Você está curtindo DJ Jairo Woods, Jairo Woods, o peso do reggae. Essa é a sequência pirada do DJ Jairo Woods, o peso do reggae. Jairo Woods, Jairo Woods, o peso do reggae. Jairo Woods, Jairo Woods, o peso do reggae. Jairo Woods, Jairo Woods, o peso do reggae. Você está curtindo DJ Jairo Hood Esta é a sequência pirada do DJ Jairo Hood O Ben Suburraque Esta é a sequência pirada do DJ Jairo Hood O Ben Suburraque O Ben Suburraque Esta é a sequência pirada do DJ Jairo Hood O Ben Suburraque Jairo Hood O Ben Suburraque Tino Bururuka O Ben Suburraque Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka DJ Jairo Hood Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka Tino Bururuka Que é mais uma pedra que faz a cabeça da massa ligueira DJ Kaka Jumaica Que é mais uma pedra que faz a cabeça da massa ligueira Wanna know if in your heart there's something special for me too If we both have it all alone Then maybe you could change your wedding clothes Maybe you could change your wedding clothes DJ Kaka Jumaica Kaka Jumaica DJ Kaka Jumaica Kaka Jumaica Que é mais uma pedra que faz a cabeça da massa ligueira I don't really want to let you out But it is tearing me apart So I got to let you know How I feel about you DJ Kaka Jumaica Kaka Jumaica Kaka Jumaica Que é mais uma pedra que faz a cabeça da massa ligueira Que é mais uma pedra que faz a cabeça da massa ligueira Girl for you Wanna know if in your heart there's something special for me too There's something special I have in my heart Girl for you Wanna know if in your heart there's something special for me too If we both have it all alone Then maybe you could change your wedding clothes Maybe you could change your wedding clothes Maybe you could change your wedding clothes You're watching DJ Jairo Roots Jairo Roots Um beijo do reggae This is a sequencia pirata do DJ Jairo Roots Um beijo do reggae Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso aí é a sequência pirada do DJ Jairo Rooks, o berço do reggae Darling in your arms, I found their love When they come to live forever Darling in your kiss, I found everything I need Come to live forever and evermore This feel is so good, this feel is so good I wish you for the rest of my life My love is so strong, my love is so strong I wish you all the time This feel is so good, this feel is so good I wish you for the rest of my life My love is so strong, my love is so strong I wish you all the time This feeling is so good This feeling is so good I wish you for the rest of my life My love is so strong My love is so strong I wish you... DJ Junior Feneno DJ Junior Feneno DJ Junior Feneno Junior Feneno Feneno Toma P.J. Junior Feneno 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 P.J. Junior Feneno P.J. Junior Feneno P.J. Junior Feneno P.J. Junior Feneno Inland fire Earth and water Sun and moon and star P.J. Junior Feneno 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Seja aí no rosto, eu penso naquilo I will never give up, já who leads the way Oh gosh, never give up, já who leads the way Yeah, never give up, já who leads the way